E agora uma informação triste que nós vamos divulgar. O ex-deputado federal Plínio de Arruda Sampaio morreu nesta tarde, aos 83 anos de idade. Ele completaria 84 anos no próximo dia 26. Plínio estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar de um câncer ósseo. Ele era casado, havia quase seis décadas, com Marieta Ribeiro de Azevedo e tinha seis filhos. Filiado ao PSOL, o ex-parlamentar concorreu ao Palácio do Planalto nas eleições de 2010. Na ocasião, ele obteve 886 mil votos e terminou a disputa eleitoral na quarta colocação, com 0,87% dos votos válidos. Então fica o nosso sentimento à família do ex-deputado federal Plínio de Arruda Sampaio, que faleceu nesta tarde, aos 83 anos de idade.